Na última quarta-feira, dia 19, um grupo de homens armados invadiu o assentamento de Itacoaruçu do Norte, a 300 quilômetros de Colisa, que fica a 913 quilômetros de Sinop. Nove pessoas foram assassinadas. Algumas vítimas tinham sinais de tortura. A informação sobre o crime chegou às autoridades somente na quinta-feira, dia 20, devido à dificuldade de acesso à área. A principal suspeita é de que fazendeiros teriam encomendado os assassinatos. O percurso de Colisa até o local da chacina é feito por estrada de terra no meio da floresta amazônica, sendo que é preciso percorrer cerca de 18 quilômetros de barco ou de balsa. O Batalhão de Operações Especiais chegou nesta segunda-feira ao local da chacina dos 9 trabalhadores rurais, que é considerada uma área totalmente isolada no Estado. Para agilizar a apuração dos fatos, a Secretaria de Segurança do Estado informou que uma força-tarefa, composta por 19 policiais militares, 4 policiais civis, 3 bombeiros, 4 peritos e 2 pilotos, realizarão as investigações na companhia de policiais com treinamento especializado para as áreas de mata e conflitos agrários. De acordo com populares residentes nas localidades próximas onde ocorreu o fato, afirmam que a disputa por terra na região é violenta. Pelos indícios levantados pela polícia, os bandidos chegaram encapuzados e mataram quem encontraram ao longo do percurso de 8 quilômetros. Eles usaram armas de grosso calibre, facas e inchadas. O laudo da Polícia Técnica indicou que alguns corpos foram amarrados e tinham sinais de tortura. Nove vítimas identificadas, todos homens entre as idades de 23 a 57 anos, sendo Isaú Brito, de 50 anos, Ezequia Santos, de 26 anos, Samuel Antônio da Cunha, de 23 anos, Francisco Chaves, de 56 anos, Aldo Aparecido, de 50 anos, Edson Alves, de 32 anos, Valmir Rangel, de 55 anos, e Sebastião Ferreira, de 57 anos, que era pastor da Assembleia de Deus. Dos mortos, três eram de Rondônias e foram enterrados no último domingo. A polícia também já identificou os suspeitos que teriam cometido esses assassinatos. Os dados da Pastoral da Terra mostraram que, nos últimos 10 anos, 1.336 famílias foram expulsas e foram registradas 4.421 ameaças armadas. Segundo o coordenador da Comissão da Pastoral da Terra, segundo o coordenador da Comissão da Pastoral da Terra, nos últimos anos foram mais de 120 pessoas assassinadas no campo e Mato Grosso. O coordenador alerta as autoridades que ainda há pessoas que estão desaparecidas, dadas como mortas por familiares. Sites e veículos de comunicação, a nível nacional, apontaram que quatro homens suspeitos já foram identificados na chacina da Gleba Taquaruçu do Norte. No entanto, a Polícia Civil do Estado não confirmou a veracidade das informações, por entender que o caso requer maior tempo e conclusão para as investigações.